Se eu tenho uma massa muito estruturada ou uma massa muito delicada, eu não preciso pré-modelar e modelar. Eu já vou para a modelagem direta. Vou te dar aqui duas dicas, massa, a respeito disso. Se você fizer a pré-modelagem, você vai dar um descanso na sua massa entre 15 e 30 minutos antes de modelar, para ela dar uma relaxada para você conseguir mexer nela. Se você tiver muitas massas para pré-modelar, ou seja, você tem uma quantidade, você tem lá 5 quilos, 10 quilos de massa de uma vez, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai dividir, você vai pré-modelar, aí você vai esperar e você vai modelar. A dica é, quando você tem muita massa para pré-modelar, você lembra da primeira que você começou, pré-modela tudo. Quando você chegar na última, provavelmente já vai ter dado tempo daquela primeira massa ser modelada. Ela já deve ter descansada aí uns 15, 20 minutos, meia hora, talvez, se você tiver muita massa para pré-modelar. Daí, você já vai lá na primeira e já começa a modelagem até o final. Então, é muito importante você ter organização na hora que você vai fazer pão. Porque se você falar, beleza, agora que eu terminei, vou esperar meia hora e as que você começou muito antes vão passar do ponto, tá? Muito importante. Essa dica, ela é uma dica de ouro, na verdade. Quem faz muito pão sabe que ela é uma dica de ouro. tchau. Tchau. Obrigado.